O acidente foi na área central da cidade, ainda na sexta-feira. A vítima foi identificada como Neucinda dos Santos Feltraco, conhecida por Cinda. A mulher estava levando sacolas de lixo de sua residência em algumas cestas de lixo no canteiro central da avenida 15 de novembro. Quando foi atravessar a rua, acabou atingida por esta caminhonete Ford Ranger. A mulher foi arrastada por aproximadamente 10 metros. A caminhonete atingiu a entrada de uma farmácia. A mulher teve ferimentos graves, foi socorrida por populares, mas não resistiu. A Polícia Militar de São João registrou a ocorrência. O condutor da caminhonete não teve o nome divulgado.